Senhoras e senhores convidados, o livro que agora vem à estampa é o resultado da conjugação dos esforços de quatro associações que até há muito pouco tempo, praticamente, não tinham contato entre si, com exceção dos sindicatos do Estado e do Estado Público, de quem já é a conjugação de anos há muito tempo. Aproximamos, no entanto, o sentido da responsabilidade e a sensação de que há muito a mudar na lei pública e quem nela desempenha funções essenciais deve também contribuir e deve ter a sua cota parte dessas responsabilidades. A intervenção pública de quem não tem competências legislativas ou outras na área das políticas públicas não pode se prescrever-se ou mesmo reduzir-se ao comentário mais ou menos individual de alguns cidadãos, ainda que ilustres, com o espaço reservado nos meios de comunicação social, a coisa pública e as políticas que as condicionam devem ter um acompanhamento por parte de quem nelas é o seu ator privilegiado. É certo que existem mecanismos que permitem a intervenção formal nos vários órgãos constitucionais sobre os projetos legislativos que não conformaram as políticas públicas. E esta Casa tem, com respeito à justiça, que vive sempre a porta aberta para essas intervenções mais ou menos corporativas. Mas, ainda assim, a participação pública deve ultrapassar esses mecanismos formais, quase sempre vistos como, de alguma forma, contaminados por visões mais ou menos corporativas, ainda que o não seja. Os juízes, que representam na Associação Sindical dos Juízes de Providos, enquanto cidadãos empenhados no melhoramento dos mecanismos de aproximação dos cidadãos na República e à República, e especificamente com preocupações acrescidas no sistema judicial, não podiam deixar de participar neste debate de cidadania. Porque é um debate de cidadania que os textos que a Filipe contém, no fundo, pretendem sustentar. Sem complexos e sabendo bem quais os seus elementos. Como diz Amartya Sen, para a perseguição da justiça, um aspecto central é que nos empenhamos de espírito aberto no processo de argumentação pública. Foi esse processo e esse processo de argumentação pública que quisemos dar para a coisa pública e é só esse espírito que nos move. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, Sr. Presidente Moreira, por nos ter dado a honra de refaciar esta obra como personalidade transversalmente independente da sociedade portuguesa e com o peso da responsabilidade do tempo e também da seriedade que é reconhecida a todos os cidadãos deste país. Muito obrigado à sua opinião.